Outubro é o mês da Oktoberfest, que é uma das festas mais tradicionais do país. E numa pequena cidade próxima de Porto Alegre, os gaúchos transformaram o evento num exemplo de solidariedade. A Liz Helena tem um ano e três meses e já está na segunda Oktoberfest. A gente ama a Oktober, faz parte da cultura e vai fazer parte da vida dela. A festa de outubro resgata as raízes da cultura alemã, nos trajes, na dança e na música. O trabalho no campo aqui é brincadeira, cortar a madeira com machado ou com serra. As disputas, como a do carrinho de mão, reproduzem as atividades dos imigrantes alemães. A gente faz jovens virem para cá e saberem como eram as atividades dos seus avós. E a gente encontra muitas pessoas de mais idade que se emocionam lembrando da sua própria infância. O mais rápido ganha. Esta equipe já venceu dez edições dos Jogos Germânicos. Por trás de toda essa energia contagiante está a maior festa comunitária do Brasil. A organização envolve mais de 3 mil voluntários, praticamente 10% da população de todo o município. A ideia surgiu na primeira edição, quando Oswaldo foi presidente. Na época, foi uma forma de resgatar a alegria após dois anos de enchente. Foi uma explosão de divulgação, de gente fazendo roupa, ajudando tudo em função da cidade de igrejinha. As netas de Oswaldo mantêm viva a tradição de trabalhar em prol da comunidade. Nasce com a gente, eu cresci nesse ambiente, com esse contexto. Desde criança eu vou para a festa, então ser voluntário não é nenhuma questão. A gente só vai e é muito gratificante trabalhar. Vale super a pena, né? São dias cansativos de muito trabalho, enfim, mas tudo é compensado depois, quando vem o lucro da festa. É que tudo o que a festa arrecada volta para a cidade. Desde 1988, mais de 20 milhões de reais foram repassados para a saúde, educação e segurança do município. Graças à festa, o hospital já fez vários investimentos, como a reforma e ampliação da maternidade. Só no ano passado, a doação chegou a um milhão de reais. Com certeza, se não tivesse esses recursos, ficava bem mais difícil de concretizar. Agora, parte do dinheiro vai ajudar as vítimas das enchentes do Vale do Taquari. É por isso que, por aqui, cada brinde tem um gostinho especial. Tchau!